Olá pessoal, vamos ver aqui alguns componentes da UTSURSE, você pode calcular aqui conversão, que é a conversão da moeda, do dinheiro que você vai efetuar a compra, aqui nós conseguimos pessoal, vários componentes e ferramentas em geral, é uma plataforma bem completa mesmo, você consegue componentes para a eletrônica básica, para a eletrônica industrial, lembrando que a UTSURSE fornece componentes para o mundo inteiro, por isso que ela consegue um preço bem melhor e bem mais em conta, e eu recomendo comprar na UTSURSE, você consegue todos os componentes que precisa, e se você precisa de um grande estoque, bastante componentes para a eletrônica básica industrial, eu recomendo você se antecipar até com 24 horas para poder estar comprando os componentes, porque tem uma falta muito grande de componentes no mercado mundial, então você já se antecipe na compra, mas se você precisa de poucos componentes você não precisa desse agendamento prévio, é isso aí pessoal, aqui você consegue de tudo, só dar uma andadinha aqui, navegar pelo site, que você vai conseguir as melhores marcas do mundo, e tenho certeza pessoal, se você dá uma olhadinha melhor aqui, o vídeo aqui do meu canal, vai estar aqui embaixo para você assistir também. No vídeo de hoje nós vamos fazer um sensor de temperatura, esse sensor de temperatura utiliza como base um relé e um termistor NTC de 25 ohm de resistência, você pode estar inventando aí a gosto modo, se você desejar, quem entende de eletrônica já consegue fazer vários projetos assim, utilizando e inventando por conta própria, o que eu vou fazer aqui é com componentes que nós temos em casa, que nós achamos em sucata. Primeiramente nós vamos precisar de um relé de 12 volts, que é esse cara aqui ó, 12 volts, o mais comum de ser encontrado. nós vamos olhar o nosso relé aqui, nós vamos observar ele desse jeito aqui, com os três terminais para frente, nós vamos ter um terminal aqui que é alimentação, que tem o ícone da bobina ali, tanto positivo ou negativo, independente, terminal do meio que nós chamamos de comum, esse aqui é o normalmente fechado, ele sempre está jumpiado com o comum, e esse é o normalmente aberto. Quando a gente alimenta o relé, o comum, jumpi é com o aberto. Nós vamos fazer a soldagem aqui de um diodo retificador, um diodo 1N4007 ou qualquer outro equivalente. Eu vou utilizar aqui o MOSFET 2N65, mas pode ser qualquer outro, por exemplo, o IRF630, 640, o IRFZ44N também, entre outros diversos. Você pode utilizar o MOSFET que você tiver para testes. A descriminação dos terminais é o que vai aparecer aí para vocês. Nós vamos soldar o terminal do meio aqui, que é o dreno. Do lado aqui, pessoal, do corpo preto do meu diodo, do lado do anodo, ok? Agora vamos soldar um resistor de 2K2 ou de 2,2K ohm de resistência, que é vermelho, vermelho e dourado. Agora nós vamos soldar aqui no terminal, que nós denominamos o distorce, que é o da direita. Também vamos precisar de um resistor de 1K ohm de resistência, que é marrom, preto, vermelho e dourado. Nós vamos soldar o resistor de 1K ohm de resistência no terminal da esquerda, que é chamado de gate. Agora nós vamos soldar o termistor. O termistor nós encontramos ele no padrão NTC e no PTC. O PTC, pessoal, é esse cara aqui. O PTC, ele altera a resistência e aumenta a resistência quando é exposto ao calor. Já o NTC, que também encontramos ele assim, galera, em fonte de computador, ele diminui a resistência exposto ao calor. Nós encontramos vários tipos de PTC, igual ao azul que eu mostrei para vocês, que ele aumenta a resistência exposta ao calor. Que é igual a esse daqui, pessoal, que é encontrado em televisores de tubo de imagem, aqueles antigos. Nós vamos fazer a soldagem aqui desse termistor, desse NTC, no meu resistor de 1K ohm. E aqui, pessoal, onde nós vamos alimentar ele na listrinha, que vai ser alimentação positiva, tá? Ele vai ficar assim. Você consegue fazer com vários tipos de termistor. Aqui, eu estou utilizando um de 25 ohm de resistência, mas o correto seria com um decódigo 103, ou até mesmo com o decódigo 104, que seria de 10 ou de 100 kohm de resistência. Vamos precisar aqui, para fechar esse projeto, um potenciômetro. Esse potenciômetro deve ser de 10k, aqui ele vem discriminado, atrás, de código 103, e de 113 ele é de 10 kohm de resistência. Eu só dei um fiozinho preto aqui no terminal da minha direita e um fiozinho vermelho no terminal do meio. O terminal do meio é que faz a procura, e nós vamos procurar aqui, pessoal, do gate até o source. Vamos lá, então, que nós vamos fazer a soldagem. O nosso fiozinho preto, galera, nós vamos soldar aqui nesse resistor de 2 kohm de resistência. Ok, pessoal. Agora, esse fiozinho vermelho, nós vamos soldar aqui no gate. Estão vendo, galera? No gate aqui do meu MOSFET, tá? Nós vamos fazer a solda agora do fio da alimentação. Como eu vou utilizar a mesma tensão, 12 volts, para alimentar outros circuitos, eu vou alimentar aqui com 12 volts o terminal do meio comum e o positivo também do circuito que vai acionar o relé. Já se você for utilizar aqui na função de chaveamento do relé uma tensão diferente, por exemplo, 127, 220, até mesmo tensões diferentes dos 12 volts aqui na saída, que você queira utilizar para outros objetos, daí eu recomendo você alimentar com 12 volts apenas aqui o terminal da alimentação positivo do relé, e não o terminal comum. Agora, nós vamos fazer a solda aqui, galera. Agora, nós vamos pegar um fiozinho preto e nós vamos soldar no terminal. do source do meu MOSFET. Nesse circuito, eu pretendo alimentar uma lâmpada 12 volts. Essa lâmpadazinha aqui, nós vamos fazer a ligação seguinte. Como é uma lâmpada incandescente, que não tem polaridade, não importa a posição que eu vou ligar os terminais. Já se for diferente, por exemplo, algo que seja contínuo com positivo e negativo, daí você precisará verificar as polaridades. Daí o positivo sai nesse terminal, galera, que é o normalmente aberto. E o negativo sairá aqui, junto com a alimentação negativa desse circuito. Agora, nós vamos alimentar aqui o terminal vermelho com positivo 12 volts e negativo GND aqui, o fiozinho preto. Agora, vamos fazer o teste, a alimentação 12 volts aqui, na garrinha jacaré preta, na garrinha jacaré vermelha. Nós temos esse potenciômetro aqui, que nós configuramos a sensibilidade dele, do jeito que nós queremos. Se nós queremos o circuito mais sensível ou menos sensível, daí vai depender muito de você. Agora, eu vou pegar aqui o meu ferro quente, pessoal, ele está quente. Como o meu ferro está bem quente, a resistência aqui do meu terminais é bem baixa. Quando eu chegar perto com o ferro, a resistência vai cair rapidamente, ativando o meu circuito aqui, o meu relé, fazendo com que a minha lâmpada acenda. Tá, pessoal? Olha, estão vendo, galera? Olha, galera, agora eu vou tirar ele e vocês vão ver que vai passar alguns segundos aqui e ele vai baixando a temperatura. Agora, eu vou chegar mais próximo novamente. Olha, estão vendo? E quanto mais eu permanecer com o ferro, a temperatura vai aumentar e essa resistência, pessoal, ela vai diminuir. É a mesma coisa, o mesmo processo que acontece no computador. E agora, como o meu terminais está bem quente, quando eu tirar o ferro, ele vai demorar mais, muito mais tempo, né, para a resistência aumentar e o meu circuito ele desativar. Estão vendo, galera? Então, é basicamente isso. Você consegue fazer o inverso, galera, utilizando o terminais PTC. No próximo vídeo, eu vou trazer um sensor de luz utilizando o LDR e vocês vão gostar bastante da proposta que eu vou trazer aqui para vocês, eu tenho certeza. Tá, pessoal? Então, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos e não esqueça de deixar o fantástico like. Tchau. 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 Tchau.